Grego da Danone. O melhor. Disseram-no os profissionais. O melhor do mundo. E agora é você que o diz. O melhor. O melhor. O melhor do mundo. Por isso o Grego da Danone foi eleito o sabor do ano 2011 em Portugal. E prove agora o novo Grego Pêssego. Com uma cremosidade única e deliciosos pedaços de pêssego. Grego da Danone. Para muitos, o melhor iogurte do mundo. Prove já!